Bom, primeiro eu queria me apresentar, eu vou levantar, não sou muito afeito ao microfone, mas eu sou Fabrício, eu sou usuário de software livre, sou empreendedor, tenho uma empresa que trabalha com desenvolvimento para software livre, e tenho nos últimos três anos vivido uma experiência bem bacana do ponto de vista de aprender com tudo isso. E hoje eu quis trazer para cá, para dentro do Fizzle, a discussão do empreendedorismo. Por quê? Ela parece ser uma discussão que já tem um certo domínio, que já existe uma certa escola de empreendedorismo, mas eu quero contestar isso, porque a experiência que eu vivi lá fora, ela é extremamente cruel, tanto para os empresários, quanto para os clientes até nem tanto, porque nem sabem o que está acontecendo, mas para o empresário que está começando, ela é extremamente cruel. É, na verdade, um bife jogado numa arena cheia de leão. Quem pegar, come, quem não pegar, morre de fome. Então, a ideia básica, só para vocês entenderem o processo aqui, o Daniel está junto na mesa, eu vou fazer alguns relatos de situações que eu vivenciei, minhas e de alguns colegas, e a gente vai debater um pouco, e depois eu quero propor um desafio para nós todos, que é construir um formulário, ou talvez se a gente chegar numa ideia melhor do que um formulário, que a gente possa aplicar nos próximos dois dias para clientes e empreendedores. Só para vocês saberem a dinâmica, depois eu vou explicar melhor tudo isso, como é que vai funcionar. Porque na sexta-feira, a gente vai fazer uma nova rodada, trazendo esses resultados, e em cima desses resultados, a gente quer trabalhar um documento, que vai ser o documento balizador do empreendedorismo com software livre, para cá, para o pessoal que vem para o Fisle, para o pessoal da SL, para quem tem interesse nesse assunto. E daí, no sábado, a gente vai fazer um fechamento com esse documento e o lançamento de uma maratona que a gente quer fazer no final do ano. Então, hoje, muito além de palestra e tal, é uma conversa que eu quero ter com todo mundo. Eu vou falar um pouquinho e vou abrir a palavra para vocês. Bom, vou começar um pouco a minha história. Eu trabalho com software já tem uns 15, 18 anos, mais ou menos. E, nesse meio tempo, eu migrei para o software livre. Depois de uma experiência trabalhando com gestão de dados, eu vi uma oportunidade de negócio para criar a minha empresa e desenvolver software livre e trabalhar com os dados que a gente ia coletar, basicamente. A minha empresa é a Natureza Digital. A gente desenvolve sistemas com foco na área ambiental. Então, a gente tem um sistema de licenciamento ambiental que está sendo implantado em canoas. A gente tem um sistema de mapeamento de árvores para resgate de cálculo de carbono, para fazer controle de custo da prefeitura. que a gente está tentando negociar, esse não foi para o mercado ainda. E, no meio desse processo, eu me deparei com situações que eu não imaginava me deparar. Talvez por inexperiência, talvez por falta de preparação mesmo. Quais eram essas situações? Olha o Sadi. Sadi, bom, chega aí na mesa também, Sadi. É importante que você presencie. Então, quais eram essas situações? Primeiro, existe um modelo pré-pronto de empreendedorismo no país, pelo que eu pude notar. Eu não empreendi pelo país inteiro, para saber exatamente, mas o pouco que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, deu para ver isso. E esse modelo, ele pressupõe que você tenha algum produto, um unicórnio. Que é o modelo tradicional, nível mundial. Então, você tem um unicórnio, você tem algum produto que é muito melhor, ou muito diferente do que o resto das empresas têm. Tem um monte de gente querendo te apoiar, um monte de gente querendo patrocinar, querendo comprar, enfim. Se você não tem esse produto, ou se você não consegue passar essa percepção para o seu cliente, você morre a míngua. Qual é o grande déficit que eu vejo nesse processo? Paralelo à ideia de empreender, que é legal, de inovar, que é legal. A gente não tem mercado para absorver tudo isso. Mas a gente tem um mercado, sim, que está fomentando isso. Então, a gente tem cada vez mais gente empreendendo, botando dinheiro e se decepcionando. Eu mesmo me decepcionei várias vezes. E como é que a gente lida com isso? Porque se é difícil para uma empresa que trabalha com software proprietário, ou que nem trabalha com software, se manter no mercado, imagina para uma de software livre. E o que a gente está fazendo para isso? A gente vai dizer, Marina, bota uma empresa que vai dar tudo certo, daqui a um ano ela está falida e o que aconteceu? E os últimos seis meses do ano passado, eu estava o tempo inteiro pensando em propor uma palestra aqui no fórum de como a gente ia solucionar o problema. E daí eu me dei conta, no final do ano, que eu não vou solucionar esse problema. Porque a única forma, a única alternativa talvez viável de a gente melhorar essa situação é trazer para a comunidade essa discussão e a comunidade propor e ver como ela enxerga todo esse processo. Porque hoje o que a gente está gerando, na verdade, é um bando de gente decepcionada com o empreendedorismo e um mercado gigantesco de treinamento, de evento, de viagem, de hotelaria, mas que não bota dinheiro no bolso do cara que está fazendo software livre. E se não tem dinheiro, a pessoa não sobrevive. Então, basicamente, essa é a conversa que eu queria ter com vocês. Apresentei bem, bem, supercialmente esse processo que a gente viveu. A gente entrou, a gente chegou a incubar. A gente participou de uma maratona, ganhamos uma maratona, incubamos, chegamos na incubadora e daí a gente se deparou com uma realidade, que eu não posso nem culpar a incubadora. O que a incubadora queria de mim não era o que eu queria. E como é que eu faço com isso? Eu chego para a incubadora e apresento um software para salvar árvores e à medida que passa um ano e eu não consigo negociar esse software, a incubadora me traz para conversar com um cara que corta árvore. Como é que eu faço com isso? Eu posso me vender, é fácil. É o que todo mundo faz. Então, se a gente não tiver responsabilidade na hora de propor um mecanismo de empreendedorismo, a gente vai criar gente que vai virar para o outro lado depois. Porque é natural, porque o cara tem que sobreviver. Daí ele vai vender para o cara que corta árvore e deu. E eu não vou poder nem reclamar. A gente teve uma outra experiência recente aqui com um colega, digamos assim, que também fazia software livre e daí recebeu uma proposta absurda agora e virou, virou o software proprietário. Como é que a gente faz com isso? A gente vai continuar perdendo esses caras? Porque teve o intuito de começar ali, de fazer um produto que fosse para todo mundo poder socializar, melhorar, não fazer retrabalho. E daí do nada, por falta de apoio do município, por falta de uma política bem definida, por talvez nem a gente ter discutido bem como é que isso funciona, esse cara vai embora. E outros não vão vir, e outros que vierem vão embora também. Porque não sobrevivem nesse mercado desse jeito. Então, eu queria ouvir um pouco do Daniel, que eu não deixei falar ainda, sobre o que ele acha desse assunto, a gente já conversou um pouco. E eu queria deixar aberta a palavra para vocês, tanto para fazer pergunta, quanto para propor alguma coisa e de diferente, de repente passar alguma experiência que vocês tiveram. Porque eu tive muitas experiências boas, eu estou falando das ruins, porque são as ruins que vão fazer a gente melhorar. As boas eu já sei qual é o caminho. Então, queria ver qual é a tua opinião sobre o tema, para a gente começar a conversa. O chimarrão é para rodar também. Vou levantar também, já que ele levantou, para não ficar feio. Primeiro lugar, eu sei que tem pessoas que vieram aqui aguardando a outra palestra, mas a gente soube meio dia que o palestrante não viria, não tinha conseguido viajar até Porto Alegre. E aí nós tivemos que rearranjar alguns slots aqui dos horários. Inclusive, também nós não temos apresentação bonitinha, não é, Fabrício? Porque o Fabrício é do grupo de trabalho de empreendedorismo, e eu sou do grupo de trabalho do Temário, que está organizando a programação. Então, nós estamos, de certa forma, meio atarifados aí. Inclusive, um incidente que agora está acontecendo também, o Fabrício está resolvendo outras coisas aí. Mas a gente precisa fazer essa discussão sobre empreendedorismo. A mesa foi chamada pelo Fabrício, ele me convidou para estar aqui, porque eu também sou microempreendedor, também desenvolvo software livre. Eu tive uma trajetória um pouco diferente, eu sou professor há 25 anos, sou universitário, e aí eu venho fazendo essa conversa da academia com o empresariado trabalhando em software livre. E eu já tivemos vários projetos que envolviam fomento, que nós fizemos software para projetos acadêmicos, e também várias outras parcerias ao redor do software livre, e da ciência aberta, e do conhecimento livre. Porque justamente o ponto que o Fabrício está fazendo, agora vai começar uma receita de chimarrão, o que o Fabrício está falando, é essa dificuldade de fazer, claro, o posicionamento de quem quer empreender com software livre, mostrando que ele é um desenvolvimento de um serviço, não é um produto de caixinha, como era antigamente, mas é essencialmente um serviço que a gente fornece à sociedade, e o melhor que esse serviço, ele pode ser replicado, e ele é longevo, ele é de longa duração. O ciclo que a gente desenvolve o software livre pode durar 10, 20, 30 anos. Quem conhece o Latex, por exemplo, eu usava o Latex nos anos 90, comecei a usar em 91, e uso até hoje, que é um software livre para desenvolvimento de artigos, e livros, e apresentações. Então, a gente tem essa longa data, e a gente sabe que o software livre que tem hoje, ele pode durar mais 50 anos, porque a gente sabe que vai ter outras gerações que vão dar continuidade ao software, porque ele é aberto, e qualquer um que tome o conhecimento de como fazê-lo, vai dar continuidade. Se o software é bom e necessário, ele vai ter continuidade. Então, é nisso que a gente investe, é um projeto de sociedade. Nós, como empresários, temos essa visão de um projeto de sociedade que serve à sociedade, e não se serve dela. Então, como um serviço à sociedade para fomentar esse tipo de princípio. É mais ou menos isso, Fabrício? Por aí? E a gente tem, então, aqui, não é para ficar a palestra aqui. O que a gente estava combinando é que aqui a gente comece um trabalho aqui mesmo no FISL. Certo? Então, vai ser tipo uma oficina estendida, que a gente começa hoje e termina sábado. E vai ter algumas etapas no meio do caminho, é mais ou menos isso. E o Fabrício vai explicar direitinho como é que vai ser esses passos, e como é que isso compromete todos que estão sentados aqui, e como eles vão interagir. isso, é para ficar rodando. O conhecimento tem que circular, o chimarrão tem que circular, está certo, é isso aí mesmo. E agora, Fabrício, então, passo de volta para te explicar como é que vai ser esse processo aí. Bom, primeiro, eu vou deixar aberto o microfone para ver se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa sobre o assunto. Mas é bem o que o Daniel falou, qual vai ser a nossa linha adotada oficialmente, enquanto pessoas que propõem software livre. Daí, fica aberto o microfone. Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Está pertinho. Bom, não sei se do ponto de, da perspectiva do software livre, daí eu acho que isso a gente, talvez pode entender as nuances entre essas duas questões. Mas do ponto de vista do hardware aberto e livre, que é o que a gente mais, digamos, conhece e fala ali no CTA, a gente traz alguns exemplos, normalmente para fazer refletir justamente essa questão mercadológica, porque daí às vezes o pessoal associa. Ah, não, é que nem, provavelmente, certamente fazem o tempo inteiro com software livre, mas... Oi. Se apresenta e diz o que é o CTA, porque tem gente de todo o país aqui, cara. Muito bom, ótimo. O Daniel fazendo uma lembrança importante. Sou Leonardo, sou do Centro de Tecnologia Acadêmica. Um papo entra no outro, às vezes a gente se esquece de apresentar de novo. Desculpa. Do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, CTA e FURCS. Brasil, porque a gente está sendo transmitido em streaming pela internet, então o mundo inteiro pode estar vendo. Ah, o Físico é fantástico, a gente tem que falar até o país, né? Bom, então, a gente, às vezes tem essa questão desse estigma, né? Do... Ah, não, mas é software livre, é hardware aberto e livre, então a pessoa nem vai poder comercializar, fazer nenhum modelo de negócio em cima, então, às vezes já tem essa perspectiva. Então, alguns exemplos que a gente sempre traz, que talvez ajudem a aquecer a discussão em algum nível, é o do próprio Arduino e da HappyHap, né? Então, o Arduino, a plataforma de prototipagem, que viabilizou, pelo seu... a maneira de interagir, sua interface de uso, e pela sua metodologia, como hardware aberto e livre, que muito mais pessoas utilizassem, né? Tecnologias livres, então, pudessem usar um microcontrolador, e isso acabou sendo, inclusive, um recurso interessante do ponto de vista educacional. E a HappyHap também, se valeu de uma patente que tinha expirado, depois de anos sem uso, sem esse amplo disseminação que teve, e, a partir disso, também popularizou as tecnologias de impressão 3D. Então, um projeto livre também, que fez com que tanto iniciativas livres quanto proprietárias se beneficiassem com tudo isso. Mas, me parece, então, essa questão, quando a gente está falando de tecnologias livres, e aí a gente poderia falar da internet também, como um protocolo de comunicação livre, então, de software livre, como algo que cria novas possibilidades de interação, cria novos públicos, e cria novos nichos. Então, viabiliza que uma coisa que talvez fosse circular em apenas algum tipo de mercado, em algum tipo de, digamos, tamanho de bolso, fosse para outros tipos de instituições, organizações, grupos, comunidades, indivíduos. Então, eu vejo que tem muito por esse lado, pelo menos, do hardware aberto e livre, e acho que em vários aspectos do software livre também. Então, acho que talvez essa é uma reflexão legal para a gente estar pensando sobre essa discussão, de como a gente traz isso, como a gente viabiliza isso, e casa junto com essa questão de uma nova forma de apresentar, interagir com esses potenciais clientes ou consumidores. Não, é exatamente isso. Inclusive, é legal esse exemplo que você está dando, porque ele mostra um caso de unicórnio. Exatamente. Então, um caso de unicórnio, a gente vai ter. Vão ter outros. Tem a Rocket Chat, por exemplo, que vai dar uma conversada com a gente no sábado também. E eu quero, inclusive, que eles falem mais de como foi a Rocket Chat antes do sucesso. Porque depois é fácil falar. Então, o que é interessante avaliar nessa linha que você colocasse? A gente tem, sim, um unicórnio. E o que a gente faz com quem não é unicórnio? Porque, assim, para cada uma dessas empresas que estoura lá, a gente tem mais mil que não vão. E não vão porque são ruins ou porque são incompetentes ou isso ou aquilo. Na maioria das vezes é falta de oportunidade. E essa, na verdade, é o grande problema da maioria das empresas que empreendem hoje nesse novo mercado de empreendedorismo. Exatamente. Nem só para quem é livre. A questão que eu tenho me perguntado nos últimos meses e quase um ano é a gente não vai estabelecer uma política mais robusta para o software livre que não deixe o empreendedor de software livre no mesmo barco do empreendedor comum e sofra essa mesma ameaça. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem claro dessa falta de oportunidade. Tem um amigo meu que hoje é amigo, mas era um outro empresário que eu conheci quando incubei. E ele tinha um produto para fazer propaganda em loja e tal. Era um esquema de acrílico que projetava imagem ali tridimensional. Bem legal. ele não conseguiu vender. Ele ficou um ano e meio batendo tudo quanto é porta aqui em Porto Alegre e a região sul do Brasil e não conseguiu vender. Daí, por um acaso do destino, ele conseguiu um contato com um cara da China. O cara da China se interessou, comprou um lote, pediu mais um ou dois lotes para ele. Daí, um cara da Inglaterra viu o chinês usando, contatou ele, comprou dele também e agora no Brasil todo mundo quer. O que significa isso? Quer dizer, no mínimo, no melhor dos olhares que tu puder dar é que não tem um investimento de fomento. Um fomento para o empreendedorismo daqui. O que tem sim é uma escola de empreendedorismo feita que não leva a lugar nenhum. Quer dizer, de novo, se tu não é unicórnio não te leva a lugar nenhum. Ou faz tu mudar o rumo do teu negócio drasticamente, te forçando por causa do dinheiro te empurrando por trás. Então, é justamente esse ponto que tu colocou que é importante. O que a gente vai fazer quando o cara não é unicórnio? Porque esses exemplos são softwares livres que deram muito certo. E em tempo não é só software livre. A ideia é tecnologias livres. Então, uso, desenvolvimento, hardware, software, não está preso nisso. Mas a pergunta é essa. A gente não vai nos posicionar com relação a esse mercado? Como é que a gente vai encarar isso? A gente vai deixar que o empreendedor de software livre vá para o mercado assim como vai qualquer empreendedor? E se a gente vai, a gente está de acordo com as consequências disso? Que é a provável virada do cara para software proprietário? Isso na menor das hipóteses. Na melhor. Então, meu nome é Sadir, para quem não estava aí antes, e eu estou coordenador da Associação Software Livre. E a gente vem fazendo esse debate já faz em alguns anos. Temos defendido também há alguns anos a construção de uma cadeia produtiva de software livre em âmbito nacional. Por quê? Porque todos os elementos de uma cadeia produtiva já existem. isso só não está destacado e não há uma política para isso. Por isso não há uma cadeia, porque toda cadeia produtiva relevante tem, inclusive, política para isso e tem recursos de financiamento para isso. Então, são dois elementos fundamentais que estruturam negócios, que estruturam o desenvolvimento de determinadas áreas. isso depende de quem? Depende de governo. Governo federal, especialmente estaduais, em segundo lugar, e governos sofrem o assédio dos lobbies. Então, nós temos um impasse. Os lobbies não querem cadeias produtivas de software livre em lugar nenhum. Os lobbies querem contratos. não precisamos mais gastar tempo defendendo as razões, as vantagens do uso de softwares livres. É notório, sabido, as principais soluções do mundo hoje nasceram com base em softwares livres e se desenvolveram a partir deles e proprietarizando parte das suas soluções também. Ninguém aqui acha que Google é livre, que Facebook é livre, ninguém aqui acha, espero. Mas, funcionou, são modelos, Rocket Chat, talvez, não sei como é que está, não olhei, licenças, mas eu não estou aqui criticando isso, isso é como é. Só que, quando a gente para para pensar para onde as coisas vão, como elas caminham, o que define o movimento do mercado, é preciso não ser ingênuo, é preciso tomar decisões. Nós criamos, inclusive, por conta da defesa do conceito da cadeia produtiva, nós criamos a ideia da startup livre. Nas últimas duas edições, ano passado não teve, na décima sétima e na décima sexta, nós iniciamos o debate e movimentos no sentido de tentar estimular as startups livres. Que, na realidade, era só, nós estávamos fazendo, nos apropriando de um conceito que chama atenção, atrai o interesse, que é o conceito de startup, para dizer outra coisa, para dizer outra coisa. Inclusive, eu dizia desde o início, startup livre tem duas características fundamentais. uma é desenvolver código livre, software livre, ou vender serviço com soluções abertas, soluções livres, porque uma startup não precisa ser de software, uma startup pode ser de gestão, e ela não precisa, quem está lá fazendo essa startup, não precisa entender de software, escrever código, mas pode fazer a opção por código livre, por software livre. Então, essa era uma condição, e a outra condição era financiamento coletivo. Claro, financiamento coletivo é a diferença entre o financiamento proprietário, seja de um ou de muitos. Então, quando você tem financiamento coletivo, você tem dezenas, centenas, milhares de donos produzindo uma solução que pode servir a outros milhares de pessoas. E aí, o interesse não é definir, olha, a minha marca é essa, o meu produto é esse, ninguém mexe. Não, é ter uma solução, uma ferramenta para prestar serviço em tecnologia para alguém ou para si mesmo, ou prestar serviços derivados. Isso não só é possível, isso é o que a maioria faz, gente, não tem nenhuma novidade. Esse modelo de negócios é tão velho quanto a China. Quem inventou software, quem inventou software inventou uma forma de prestar serviços de maneira mais qualificada, só isso. Então, o que nós precisamos fazer é defender esta visão, esse entendimento, enxergar dessa maneira. Não tem que ter propriedade de nada, pelo contrário, onde é que a gente ganha? A gente ganha no compartilhamento e na colaboração. Por quê? Porque a melhor empresa de software privada do mundo tem quantos? 2 mil técnicos? 5 mil técnicos? 10 mil técnicos? Não terá a quantidade de técnicos que temos em qualquer projeto livre no mundo. Concordam? Vocês pegam os melhores projetos, tem milhares de pessoas envolvidas, debruçadas, desenvolvendo código, verificando bug, ajudando na tradução e tudo mais. Isso é impensável numa empresa privada, não vai acontecer numa empresa privada. Então, nós temos o ganho dessa relação possível de ser construída. Enxergar isso e acreditar nisso e apostar nisso é a diferença. Tem dois caminhos. É tentar entre o Mário Rochedo ser um unicórnio ou fazer parte do mundo de colaboração e compartilhamento. Eu acho que é isso. Eu concordo, concordo contigo. Devolveu o microfone. Mas tem mais uma coisa ainda, que é o que a gente faz para isso. Por exemplo, uma incubadora aqui de Porto Alegre. Ela tem, vamos lá, 20, 30 empresas. Dessas 20, 30 empresas, provavelmente umas 5 tem um produto que já está indo para o mercado e vai estar sendo bem aceito. Tem mais umas 5 que devem estar num caminho também bem bom já. E das 20 que sobram, metade delas está remando e está andando em círculo. Muitas vezes por uma falta de oportunidade. Daí, o que se faz? Qual é o caminho tradicional? O caminho tradicional é tenta um edital, pega o teu produto, procura um edital que seja semelhante ao teu produto e vai lá tentar ele. Beleza, todo mundo tenta. Para cada edital, você tem, sei lá, 500 empresas tentando o mesmo valor, o mesmo dinheiro. Então, é difícil você conseguir. Se você não consegue, o que o meio te oferece? O que a incubadora te oferece? O que o município te oferece? O que o estado te oferece para te manter empreendendo? Nada. Não tem cabimento, por exemplo, que a gente não tenha um convênio das incubadoras de Porto Alegre com as empresas de Porto Alegre para a contratação de empresas incubadas. Sei lá, com isenção de algum tipo de imposto, sei lá. Não tem, não existe essa política. Então, de novo, se eu não tenho essa política, se o produto do empreendedor ainda não está no ponto certo e o empreendedor não tem dinheiro, acabou. acabou, e é assim que a gente vai deixar, é assim que a gente vai fazer. O pessoal que desenvolve para software livre na sua grande maioria não tem uma grande condição financeira. Então, ele não pode ficar cinco, dez anos batendo martelo num projeto até ele dar certo, mudar ele 200 vezes até o mercado aceitar ele. Então, como é que tu faz? Tu tem dois caminhos que tu tem que seguir. O primeiro é o caminho da orientação para que esse empresário seja orientado no caminho correto para fazer o produto direito, para vender o produto direito, para alcançar o mercado, para o mercado enxergar ele. Esse é um caminho. O outro caminho é como é que tu navega até esse processo chegar no seu ápice. Tu tem que dar sustentabilidade para esse cara. E onde é que tu consegue sustentabilidade? Num mercado feroz desse. onde os caras atiram uma migalha e sai todo mundo correndo, se estapeando. Esse cara, se ele for correr atrás de edital, ele não termina o produto dele. Então, quer dizer, tinha que ter algum tipo e a gente pode discutir isso, a gente pode propor isso, a gente tem cadeira no SET, por exemplo, que dá para pelo menos iniciar a conversa de algo que o município possa trazer para essa cadeia que a gente tem no software livre. Mas, assim, essa discussão, quer falar? Sim, é complementar dizendo o seguinte, a Associação Software Livre participa do SET, Conselho de Entidades de TI, do CONSET, Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, e de outros fóruns, quando chamada, a participar. E, queria mencionar que agora, exatamente esse mês, nós concluímos um formato, uma proposta de lei de inovação para o Porto Alegre, que foi encaminhada à Câmara de Vereadores e que vai tentar abordar, porque a lei de inovação tem que objetivo? Justamente, identificar espaços de inovação e dizer, olha, aqui tem que ter um aporte, um recurso a mais e tal. Na minha opinião, isso não vai resolver, porque ele está calcado no modelo tradicional, ele vai ter limites, ele não vai atender todo mundo, ele vai conseguir um recurso que vai pegar os unicórnios e as cabras, mas não vai pegar todo mundo. Vai salvar dois, três. Vai sobrar, a maioria vai sobrar. Então, acho que não é ainda a solução para nós. Eu não vejo muito, a gente fugir de temas que são já maduros, inclusive, que são temas ligados ao autofinanciamento, ligados a estratégias de crowdfunding, por exemplo, e a partir de uma instituição que tenha conceito, que tenha respeitabilidade, que possa fazer gestão sobre isso, como a própria Associação Software Livre. Nós já defendemos isso também há algum tempo, nós não tivemos perna, condição, de constituir uma plataforma de crowdfunding da Associação Software Livre para projetos abertos de tecnologias livres, seja hardware, software, inclusive de conhecimento livre, porque nós entendemos que a nossa discussão não é restrita a código, e ainda que fosse código, é conhecimento, em última análise. Então, hardware, livre, tudo são ações humanas, se são ações humanas, são ações de intelecção. Se são ações de intelecção, tem conhecimento fundamentalmente constituintes. Eu acho que nós temos que partir para essa discussão. Como que a gente constitui uma plataforma, quem quer ajudar aqui, levantar a mão, para a gente fazer uma plataforma de crowdfunding, que a ASL vai fazer a gestão, como a ASL, como gestora, vai ter uma tarifazinha, uma taxa administrativa para manter o serviço, o suporte disso tudo, a serviço de quem quiser trabalhar com soluções abertas. É isso? Esse é o caminho, na minha opinião. E vamos fazer. Só fazendo uma colocação para complementar as falas do Fabrício e do Sadi, eu estava lembrando de uma turma de comunicação da escola de administração da URGS, que eles tinham me convidado, convidado a Conexo, minha empresa, para fazer um estudo de caso, para fazer um trabalho de aula sobre a Conexo. E, nesse trabalho, eles perguntaram, assim, com quem, com que público você quer trabalhar? Então, eu falei, com micros e pequenas empresas. Por quê? Porque eu sou uma microempresa e posso falar de igual para igual. Eu já tentei dialogar com empresas maiores e isso não funciona. Então, a nossa filosofia deve ser trabalhar com os pequenos através dessas articulações, como o Sadi está colocando, de ter momentos, de ter meios, de ter uma plataforma, um protocolo de trabalho, porque, no software, a gente sabe fazer isso, a gente sabe trabalhar colaborativamente. Essa é a grande vantagem. O que a gente está aprendendo agora é como se utilizar dessa força de colaboração para a gente ter um motor de produção aí por trás. Porque o software está embutido atualmente em todo o processo produtivo. Então, da agricultura até o comércio, então, setor primário, secundário, terciário, nós temos o software inserido em tudo, ou seja, a gente pode oferecer serviços para qualquer parte, qualquer setor produtivo. Então, a questão é o que a gente pode colocar para que ele seja atraído, atraente por esse pessoal para mostrar olha, nós conseguimos fazer algo melhor, em mais condições, que possa dialogar contigo, e não seja esse meio selvagem, que o Fabrício estava colocando, mas sim um meio de colaboração. Então, é uma economia colaborativa, que aí a gente tem que aprender culturalmente, o pessoal de software livre já trabalha com essa cultura, mas as pessoas, digamos, do comércio, não sabem o que significa isso. Então, a gente tem que fazer grupos, inserir em segmentos que a gente possa começar a dialogar e entre esses setores que a gente conseguir trabalhar, a gente poder cultivar essa cultura. Ao meu ver, é esse o processo que a gente tem que tomar frente agora. A Marina está bem inscrita? Olá, meu nome é Marina, sou aqui de Porto Alegre mesmo, do Rio Grande do Sul, na verdade. Bom, o que eu ia complementar mais de minha vontade do que realmente de uma reflexão muito madura, é muito do que você trouxe também, que não é eu sinto falta quando você olha o que eu quero para empreender, o que eu sinto falta, ou quando eu vejo outras pessoas empreendendo, é também um sistema de financiamento colaborativo, essencial, mas também uma rede de apoio, que é um pouco do que você trouxe. Talvez desenvolver alguma maneira, seja uma plataforma, seja, enfim, um sistema da gente usar uma das forças que a gente tem, que é a colaboratividade, para sair do desenvolvimento e levar para o empreendedorismo. Como é que a gente consegue usar a colaboratividade dessa maneira? E eu não penso uma colaboratividade assim, arco-íris, em que todo mundo se ajuda e a gente dá dinheiro um para os outros para que o nosso projeto ande, é realmente uma coisa de conseguir fazer os grupos se ajudarem, as empreendedoras se ajudarem sem ter que estar dependendo de startup, de empresa, de edital, de investidor. Então, nesse sentido, que eu acho que é uma coisa que parece que falta e que seria interessante a gente olhar. Não, exatamente. Eu acho que é isso que a gente queria discutir um pouco. E é essa estrutura mais bem definida que não está clara. E que eu acho que a gente pode aprofundar a discussão, de repente fazer algum tipo de pesquisa ou, enfim, a minha proposta era uma pesquisa. Eu queria, inclusive, antes da gente terminar aqui, elaborar algumas perguntas que a gente pudesse passar isso para o grande público e divulgar nos próximos dois dias. Exato. Justamente por causa disso. Você precisa do dinheiro, mas você precisa da estrutura atrás que vai te suportar depois, porque senão você só faz o troço e depois engaveta, porque não tem o que fazer com ele. Deixa eu só guardar que estava inscrito. Isso. Gostei muito do que o Daniel falou da questão de cultivar essa cultura e a Marina também trouxe um pouco essa questão. Que eu acho que é justamente isso, que eu acho que o software livre um pouco já tem, um impacto cultural já um pouco mais forte. O Harder também está, sei lá, começando. E a gente pensar justamente como que a gente faz, por exemplo, esse financiamento coletivo ser viável e cultural. porque no momento é a mesma coisa que daí os, digamos, imagino, também falando de um conhecimento muito profundo sobre a questão, mas que seja tipo um unicórnio ou um edital, que vai estar todo mundo se estapeando e vai ganhar uma dúzia e depois o resto todo fica sobrando. Porque você tem que mostrar o seu diferencial, porque senão você não vai captar aquele recurso. E normalmente quem consegue capta um monte e quem não consegue fica muito longe do objetivo. Então, eu acho que dá para realmente pensar nessa coisa do... Trazendo um pouco o que eu falei antes e dialogando um pouco com o que tu falou, tá, aqueles são exemplos de unicórnios. É verdade, mas será que aquela propriedade é só de unicórnios? Ou será que a gente está falando só porque são os unicórnios e deles têm mais visibilidade? Será que a questão de tu trazer para um outro nicho algo que não é acessível pela escala de preço e custo, isso não é uma coisa que está presente em diferentes cenários, em diferentes ambientes, diferentes realidades? E daí eu fico pensando que se isso for verdade, se a gente está dialogando entre as pessoas que estão desenvolvendo e oferecendo soluções e as pessoas que vão estar financiando e isso tiver uma lógica próxima que realmente é orgânica, talvez a gente esteja aproveitando em um dos grandes potenciais das tecnologias livres, junto com a questão de colaboratividade com financiamento coletivo. Claro, tudo não é realmente esse mar de rosas ou o arco-íris, mas é pensar como que a gente faz para essas pessoas interagirem organicamente, que é um desafio enorme hoje em dia, porque, na real, as pessoas têm dificuldades de interação no sentido que isso está se tornando um pouco mais desafiador na nossa realidade. Espaços de comunidade em que a gente se encontra e fale, troque e construa soluções juntos. Então, isso é um desafio. Mas eu vou fechar agora. Eu tenho que fechar. Não, eu acho que é isso mesmo. Concordo contigo. A grande preocupação é fazer algo que possa se manter, basicamente. Então, só avaliar. Oi, meu nome é Deobrandino, sou funcionário da ProSemp e diretor do Sindicato PPD. O que eu vejo assim é o seguinte, quando tu fala em empreendedorismo, tu está falando de uma situação tranquila que é a seguinte, tem que ter alguma coisa que tu realmente avalie que vai ter valor no mercado e normalmente é por aí que trabalha o empreendedor. Ele sai em busca da sua solução achando que é uma solução que vai resolver a situação e vai ficar rico em dois dias. E, na realidade, não é isso que acontece. Não é isso que acontece porque, em primeiro lugar, eu acho que o Sadio colocou muito bem, a gente precisa antes ter uma estrutura básica, alguém que faça toda a gestão administrativa, toda uma situação e consiga, digamos assim, uma vitrine para o produto, que seja alguma coisa que demonstre para o mercado que aquilo ali tem um interesse. Ou também, esse setor fazer o contrário, mostrar para as pessoas que estão querendo empreender o que o mercado também busca em alguns momentos, que é como tu disse, o pessoal sai atrás de tal, sai atrás disso, sai atrás daquilo, mas muitas vezes tem situações de mercado que isso não aparece, porque a concorrência vai atrás disso direto. E se tu pode fazer os dois trabalhos, é demonstrar o que tu quer e também buscar através desse grupo todo, do sentimento que tu tem do grupo e aproveitando tudo isso, oportunidades que talvez tu não enxergue no lugar que tu está ou até formas de tu conceber o que tu quer, com uma visão um pouco mais voltada para o mercado e buscando realmente investimento e buscando uma alternativa para te alcançar um desenvolvimento melhor. eu acho que nisso a associação vem pensando, já não é de hoje, tentando uma alternativa disso, porque assim, não tem uma regra contada para isso, a gente está tentando montar uma estrutura, pelo menos com uma visão que se vê aí mais moderna, para tentar fazer todo aquele movimento de grupo que a gente construiu o software livre, que a gente fez as coisas acontecer, gerar também uma receita para pequenos empreendedores, que é esse o objetivo. Para grandes empreendedores não precisa, os caras têm investimento, tem tudo e eles fazem um efeito contrário, eles colocam no mercado e a gente consome. É o que a gente vai tentar, esse talvez seja um dos objetivos que a gente tem, o pequeno tem de construção. Mas isso realmente é um desafio bastante grande. Bem complicado, bem complicado. Só vou passar um exemplo rapidinho que eu conheci esses dias, inclusive, através da Marina, a Red Bull financiou algumas empresas, alguns projetos, e daí a gente vê como, às vezes, uma pequena mudança na forma como você enxerga significa muito. Eles não classificaram o primeiro ao quinto para levar os cinco projetos lá para São Paulo que eles iam levar. Eles selecionaram cinco, pelo que eu conversei com o pessoal, em padrão de igualdade, até porque cada um tinha a sua especificidade e foram trabalhar os projetos. Isso é um edital diferente de você pegar e dizer o primeiro vai, o segundo fica, ou o primeiro vai, e o segundo também, mas daí você vai lá e dá uma nota para cada um, sendo que essa nota é subjetiva pelo mercado, às vezes, ou pela pessoa que está julgando. Então, às vezes, uma mudança simples, que é você pegar e selecionar mais de um e avaliar melhor e trabalhar numa questão de igualdade dos projetos, já é uma visão completamente diferente do mercado atual. Mas a gente está falando da Red Bull, que tem uma visão já diferenciada. Bom, como a gente está acabando o tempo aqui, eu queria propor para vocês algo para a gente trazer, para a gente fazer nos próximos dois dias, para trazer na sexta-feira aqui. Eu tinha pensado em dois formulários para a gente bombardear as redes, um para cliente e um para empresário, para a gente ver, de repente, qual é a percepção deles, ou se vocês têm alguma ideia melhor ou diferente disso. Eu posso, inclusive, propor algumas coisas e passar para quem se cadastrou aqui, para quem deixou os e-mails e passo e até o final da noite a gente tem alguma coisa definida, eu publico esse formulário amanhã, a gente manda para as mídias todas do fórum e na sexta-feira a ideia é trazer essas respostas para a gente discutir, porque daqui a pouco a gente está aqui falando um monte de coisa e a percepção do cliente é outra e a do empresário é outra completamente diferente da nossa. Então, se alguém tiver alguma pergunta para passar, eu posso já anotar aqui ou me chama agora na saída e vou agradecer, quero agradecer a todos, a presença de todos, a participação, convidar para a sexta-feira quando a gente vai fazer uma nova rodada desse assunto. O horário não está fechado, o horário não está fechado ainda, por isso que eu não passei, mas eu vou avisar todo mundo dessa lista aqui. Então, por hora, eu queria agradecer ao Sadi e ao Daniel por terem participado aqui e aos demais e até sexta-feira, então, pessoal. aplausos e até sexta-feira.